Eu sou como uma criança de todo o que precisa, ainda dá bem pra criar Seguindo o tanto que eu sou, eu poderá ver as portas do mundo E pai, eu volto ser um gestor, me ajuda a conseguir Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí Com minhas forças eu não consigo ter, mas os seus braços eu vou tragar Cantando sozinho, não chega a lugar nenhum, assim o Senhor está comigo, eu compro Se tu me abraçar, outro lado eu vou chegar, no hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No hino da vitória nós vamos cantar O significado que eu sou numera a pé das potas do mundo Me pare no teu palmo, sei que eu estou Me ajuda a conseguir Com as minhas forças eu não vou conseguir Mas na tua força eu não chego ali Com as minhas forças eu não consigo nem andar Mas no seu braço eu vou caminhar Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu vou vir Fico me abraçado, do lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O vosso mundo, meu Deus, eu quero ver E quando eu chegar a lá em Israel Eu quero abraçar o mundo do céu Enquanto eu subir acima das nuvens O grande Deus irá me conduzir A fé, a bênção, a santa ceia O mar no céu ele vai me servir E quando eu chegar no plano de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver a sombra que eu fiz O céu ele vai me apresentar Neste lado aqui, tu pode prosseguir Do lado de lá